Bom dia, Pedro. E nesta altura tão importante, poupar? Nesta altura e sempre? Sempre, mas especialmente agora. Há pessoas que nunca tiveram problemas financeiros e agora estão completamente aflitos e nunca se imaginaram nesta situação. Agora, se as pessoas tiverem esta noção, que se conseguirem reduzir o contrato de eletricidade, conseguirem reduzir o spread do banco da casa, o seguro do carro, o seguro de multiriscos, o seguro de vida, todas as áreas, todos os contratos que nós temos na nossa vida, se nós conseguirmos reduzir em cada contrato 20 euros por mês, estamos a falar de 100 euros por mês, estamos a falar de 1.200 euros por ano. Não é brincadeira. É preciso começar a fazer isso, renegociar. Mas se eu assinei um contrato de dois anos, como é que eu posso mudar o contrato e sair deste contrato porque encontrei mais barato no outro lado? Nesse caso, eu assinei o contrato. Quando eu assino um contrato, eu tenho de saber o que estou a assinar. Por exemplo, eu não me importo de ficar fidelizado, e estou, no caso das telecomunicações, estou fidelizado a uma empresa durante dois anos porque foi a que me fez o melhor preço. Daqui a dois anos, troco ou continuo. É tão simples quanto isso. Por exemplo, no crédito à habitação. Pessoas que têm um spread superior a 1,5, neste caso, estão a perder muito dinheiro. Porquê? Porque já há bancos. Há, por exemplo, agora um banco que anunciou que vai fazer 0,95 de spread. Porquê é que eu não pego no meu crédito e transfiro para esse banco? Mas esse processo é um processo fácil? É mais fácil do que as pessoas pensam. Há empresas que gratuitamente, por ti, contactas essa empresa e dizem, e dizes, olha, quero saber se há algum banco melhor. Ok, procurar. Fazem-te uma proposta e mudas. Ou seja, tu a custo zero, ficas a poupar dezenas de milhares de euros até ao fim do contrato. O par é manter a qualidade de vida ou melhorá-la, gastando menos. E é possível. Falaremos noutras ocasiões. Temos muito gosto nisso. Obrigado. Muito obrigado. Muito acerto.